Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o documento da Força Nacional que alertou também o Ministério da Justiça antes do dia 8 de janeiro sobre os possíveis ataques no dia 8 de janeiro. Então, repara, a gente não está falando aqui dos relatórios da Abin. A gente havia falado que a Abin avisou o governo, foram várias mensagens da Abin para o governo avisando que os protestos do dia 8 de janeiro seriam violentos. Mas também a Força Nacional produziu um relatório, enviou esse relatório para o Ministério da Justiça e vocês sabem, nada foi feito. No dia 8 de janeiro não teve nenhuma preparação para conter protestos violentos e acabou acontecendo o que aconteceu. Pois bem, vamos entender o que é esse relatório aqui, que informações que a gente tem disso e como isso mais uma vez dá força à tese de que o governo sabia que seria um protesto violento e deixou acontecer para se aproveitar politicamente do resultado. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é realmente um absurdo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu já falei para vocês, a culpa é antes de mais nada de quem foi lá quebrar as coisas. Mas, como eu expliquei já em outros vídeos, existe uma responsabilidade objetiva tanto da polícia do Distrito Federal quanto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Ambos os três poderes têm polícias próprias, têm segurança própria e têm responsabilidade objetiva para proteger os seus prédios lá na Esplanada dos Ministérios. E, uma vez que houve o aviso de que havia a manifestação, o fato de todos os três prédios terem sido pegos desprevenidos, terem sido pegos sem policiamento adequado, acabarem sendo invadidos e coisa e tal, realmente é uma coisa muito estranha. Porque, como eu falei para vocês, ninguém imaginava que teria chance de ter golpe real. As pessoas que fizeram aquilo ali, elas achavam que teria golpe. Mas qualquer pessoa que olhasse para a situação sabe que não teria, até porque, num domingo, sem ninguém lá dentro, sem nada, não faz sentido nenhum isso. O que aconteceu, o que cada vez mais parece ter acontecido, é isso. O governo ficou sabendo que haveria essa manifestação violenta, falou, pô, quer saber? Vamos deixar isso acontecer, porque depois a gente usa isso para tentar abafar o bolsonarismo, culpar o pessoal, proibir manifestação e coisa e tal. Enfim, a gente já sabia que o Ministério da Justiça tinha recebido alertas da BIM. A BIM produziu vários relatórios e mandou para o Ministério da Justiça alertando. Olha só, tem problema, o pessoal está ameaçando fazer coisa violenta, está vindo um monte de ônibus. Enfim, avisaram. E lembra, a polícia ali na região, a polícia do Distrito Federal, e também as polícias do Palácio do Planalto, do Ministério do STF e do Congresso, eles têm capacidade de resistir isso daí. Já teve vários casos de protestos muito sérios que o pessoal tentou invadir esses prédios e não conseguiu invadir esses prédios. Para você ver um caso mais recente, é só você ver em 2013. Em 2013, você lembra daquela mega manifestação que teve em Brasília contra Dilma, que o pessoal subiu no teto do Congresso e coisa e tal? Naquele dia, mega manifestação. O pessoal tentou invadir. Não, tentaram invadir. Não, conseguiram. Por quê? Porque tanto o Palácio do Planalto, quanto o Congresso, quanto o STF, botaram as proteções corretas. Se o governo faz o que ele deveria ter feito por obrigação, o quebra-quebra não teria acontecido. Isso não tira a culpa de quem fez o quebra-quebra, mas certamente mostra que tem mais culpado nessa história. E o fato de ter um segundo relatório agora, que a Folha fala o seguinte, um relatório de inteligência produzido pela Força Nacional de Segurança no dia 5 de janeiro, alertou sobre a possibilidade de atos violentos de Brasília devido por parte dos CACs. Isso daqui não se mostrou verdadeiro, porque no final das contas não teve nenhuma arma prendida ali. CAC não foi naquela manifestação no dia 8 de janeiro. Mas foi mais um aviso que o governo recebeu. o governo recebeu o aviso de que haveria uma manifestação violenta. Então, aqui, o documento afirma que havia preparativos em curso para um atentado contra as instituições no dia 8 de janeiro, inclusive com o uso de armas de fogo e explosivos artesanais. Isso geriu a existência de uma associação extremista criminosa com motivações político-ideológicas. E ele fala aqui sobre trocas de mensagem no grupo Rifas, Tiro e Pesca. Bom, isso a gente sabe. Realmente tinha um monte de grupo com nomes que aparentemente são nomes inocentes, mas que justamente o pessoal estava usando para fazer esses acordos. Outra prova de que esse pessoal é extremamente amador. Esse tipo de coisa, se você fazer no WhatsApp, não interessa o título do grupo. Hoje em dia, todo grupo tem infiltrado. Você está num grupo da sua família capaz de ter alguém ali infiltrado dando informação para o governo. Qualquer grupo tem. Então sempre fale as coisas em grupos privados, tendo isso em mente. Enfim, e aqui ele fala que alguns membros mais exaltados podem vir a concretizar o que planejam e manifestam em suas postagens. No grupo de discussão percebemos vários diálogos onde integrantes instigam os demais a participar e coisa e tal. Enfim, o fato, o ponto importante aqui é que sim, a Força Nacional de Segurança fez um relatório e mandou para o Ministério da Justiça, para o Flávio Dino. É o que eu estou falando. O Flávio Dino tinha vários relatórios no dia anterior dizendo que iria acontecer isso. Eu não duvido nada. O que aparece na minha cabeça, eu não tenho elementos para ter prova disso daí, mas o que me parece é que eles tiveram uma reunião, decidiram mandar o Lula para Araraquara. Vocês lembram dessa história? Muito estranha essa viagem do Lula na véspera do dia 8, assim. Decidido em cima da hora, decidiram às 4 horas. No final do dia ele estava viajando para Araraquara, não tinha compromisso nenhum. Supostamente era para visitar a lagamento em Araraquara, mas não tinha nada significativo lá. Ou seja, tiraram ele de Brasília justamente porque sabiam que ia ter o problema, não queriam que desse uma merda grande do Lula lá, com o Lula, ou que ele fosse culpado, ou que ele parecesse fraco, porque ele estava lá e não conseguiu impedir a coisa. Daí ficou o Flávio Dino, que diz que não estava no Ministério da Justiça, mas que depois tem uma outra fala dele dizendo que estava no Ministério da Justiça acompanhando tudo. A gente não sabe qual é a versão verdadeira do Flávio Dino, ele fala uma coisa uma hora, uma outra coisa outra hora. Mas o importante aqui é isso, olha só. Todo mundo confirma a existência desse relatório aqui. A existência do relatório da Força Nacional é conhecida desde janeiro, mas desde então diferentes autoridades questionadas pela Folha afirmam desconhecer o teor do documento. Usando a lei de acesso à informação, foi negado dizendo que o documento estava sob sigilo e negou o acesso. Mas olha só, isso é uma coisa importante, porque o documento sob sigilo, a CPI, por exemplo, pode pedir esse documento sob sigilo. Em tese não tem nada que proíba, lógico, a CPMI não pode divulgar esse documento, porque ele está sob sigilo, mas eles podem ter acesso para investigar isso daí. O STF também teria acesso a isso, a polícia teria acesso a isso. Então é muito estranho que esse documento não esteja sendo comentado. E a lista de destinatários do documento indicou que uma cópia foi entregue ao diretor da Força Nacional de Segurança Pública, pelo diretor da Força Nacional, ao diretor de inteligência do Ministério da Justiça, mas não citou nomes. Aí o Ministério da Justiça disse que a pessoa que recebeu eram os delegados Ivan Matos Santos e Tomás de Almeida Viana, que eram oriundos da antiga gestão. Olha como é que eles estão querendo fazer aqui, desviar a responsabilidade da mesma forma que fizeram com a Abin. A Abin também e o GSI, eles falaram que ainda era o GSI do Bolsonaro e coisa e tal. Não, meu amigo, no dia 1º de janeiro, é GSI do Lula, é Ministério da Justiça do Lula. Ah, mas o nome estava desde a época do Bolsonaro. O Lula não trocou porque não quis. A responsabilidade é do Lula. A responsabilidade é do ministro Flávio Dino no caso do Ministério da Justiça. O Flávio Dino já era ministro da Justiça desde o dia 1º de janeiro. Poderia a qualquer momento ter trocado o nome. Se não trocou o nome é porque era do Flávio Dino. Não tem nada de que era da gestão anterior. Repara como é que eles tentam fazer essa coisa aqui. E aqui, até o final do governo Bolsonaro, a Força Nacional de Segurança estava sob comando do coronel Fulano Digital e hoje está na Segurança Pública do Acre. E, enfim, o atual diretor só foi nomeado no dia 9, após os atentados. Mas, ou seja, de novo, não quer dizer nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque o Lula já era o responsável. O Lula tomou posse no dia 1º. Ele já podia ter trocado tudo. Se não trocou, ele continua responsável pelos nomes do mesmo jeito. Não é nome da coisa anterior. Estão tentando desviar a coisa disso daqui, sendo que não tem desvio nenhum. A responsabilidade objetiva pela segurança dos prédios era do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tinha um monte de avisos de vários órgãos diferentes dizendo que haveriam manifestações violentas e decidiu não colocar um plano. A gente até falou sobre esse plano. Tem um plano lá, plano escudo, sei lá o quê. É um plano lá super complexo, justamente para essas manifestações violentas. Decidiram, optaram por não implementar esse tipo de plano no dia 8. Para mim, eles queriam resultado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.